Esse é o DJ Bill, caralho, só lança as bravas É o Guilherme, cara, e as novinhas vêm sentar Aê, mulher! Tá o meu copando? Toma, 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 assar Dinha na safada, noite toda, toma assar Dinha na life, tá noite toda, toma assar Dinha na safada, noite toda, toma assar Dinha na life, tá noite toda, vai Deixa eu te assar Dinha na life, tá noite toda, vai Deixa eu te assar Upá, upá, upá Deixa eu te botar Esse é o DJ Bill, caralho, só lança as bravas É aquilo que é o meu cara de nove e a VT Toma essa radinha na safada a noite toda Toma essa radinha na lifeta a noite toda Toma essa radinha na safada a noite toda Toma essa radinha na safada a noite toda Deixa eu te sarra Deixa eu te sarra Toma, 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 toma Vai, deixa eu te sarrar Opa, opa, opa Deixa eu te botar Opa, opa, opa Deixa eu te sarrar Opa, opa, opa Deixa eu te botar Opa, opa, opa Deixa eu te sarrar Opa, opa, opa Deixa eu te botar Opa, opa, opa Esse é o Didi Bill Caralho, só lança as barbas É o Guilherme, cara E o 9 é o 10 Opa, 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 o